A CIDADE NO BRASIL Reúne as obras mais recentes produzidas na América Latina e Caribe, incluindo títulos inéditos no Brasil. No total, serão exibidos 148 filmes de 16 países, revelando a diversidade do universo cinematográfico da região. Símbolo do modernismo brasileiro, Macunaíma ganha uma nova montagem teatral, mais de 90 anos após sua criação. Partindo da permanente atualidade da obra de Mário de Andrade, a peça propõe uma reflexão sobre a vida contemporânea, transformando o texto em uma instigante rapizódia musical. Para mais informações, visite o portal sescsp.org.br